A estátua de Padre Paulo em São Vicente foi alvo de vandalismo mais uma vez. Quem conheceu o trabalho do religioso da cidade, lamenta. A intenção era, na verdade, de fazer uma homenagem. Afinal, Padre Paulo foi pároco da Igreja Matriz de São Vicente por anos. A estátua dele, colocada no boulevard ao lado da igreja, era para lembrar de tudo o que ele fez pela cidade. Mas ultimamente tem sido alvo de vândalos. Há meses, o jornalismo da Santa Cecília TV mostrou que a estátua estava sem mãos. Pois bem, agora ela voltou restaurada, mas nem bem chegou e já está sem os óculos e a Bíblia que ele carregava. No lugar onde eles colocaram, não há segurança, não há proteção, e a cada semana ela vem sofrendo depredação. Então, dessa forma, nós não gostaríamos que ficasse. Quem passa não se conforma com tanta violência. E quem conheceu Padre Paulo, como Dona Cleide, fica triste ao ver uma cena assim. Uma falta muito grande de respeito com o padre, né? Com o padre, né? Que ele era tão bom, uma boa pessoa aqui, né? Então, acho que é muito triste a gente ver assim. A estátua deve passar por mais uma restauração. Mas, independentemente do vandalismo, quem pôde acompanhar o trabalho de Padre Paulo, lembra dele de uma forma especial. Ele representava muito para mim, ele era muito amigo da gente, sabe? Ele batizou minha neta, ele era muito bom, sabe? Quando meu marido faleceu, ele foi lá, minha sogra, sabe? Ele era muito nosso amigo.